Olá, boa noite. Oi, nós vamos querer... Ai, como é metida, né? Eu que vou pedir. São três ingressos pra aquele filme de terror que acabou de estrear, tá? Menina, não deixa ela falar assim contigo. Certo. É que eu não gosto de filme de terror, tu sabe? Acontece que não me importa se tu gosta ou não. O que importa é que o meu filho gosta de assistir isso comigo. Inclusive, a ex dele adorava. Mas pra essa daí, tudo tá ruim, sabe? Claro que ela ia lembrar da ex até na hora de comprar o ingresso pro cinema, né? Então, gente, eu finalizo a compra ou eu cancelo? Como assim finalizo? Tu ainda não terminou a minha compra? Se eu disse que eu quero três ingressos pro filme de terror, é porque serão três ingressos pro filme de terror. Escuta aqui, se tu tá achando que tu vai ser grossa comigo, como tu tá sendo com a namorada do teu filho, tu tá muito enganada, porque eu tô aqui trabalhando com educação e eu exijo o mesmo, tá bom? Sua cobra. Senhora, aqui. Os dois ingressos pro filme de terror. E pra assistir, moça, quem sabe a gente escolhe outro filme, porque dá pra ver que a tua vida já é um terror com essa daí, né? É praticamente isso. Olá, nós vamos querer aquele combo lá pra três pessoas, por favor. Quem sabe a gente pede o combo família. Tá em promoção, não tá, moça? Uhum. Tá sim. Adiciona o gelo nos refrigerantes. E eu lá tenho cara de quem come promoção. Meu filho, avisa ela. Desculpa, tá? É que hoje ela deve estar preocupada com a tal da promoção, porque eu já avisei lá no estacionamento que eu não vou ficar bancando namoradinha de filho meu. Claro, agora pagar um hambúrguer é bancar. Meu Deus, que luxo. Que constrangimento. O que eu falo? Outro combo, então? Não, pode ser família mesmo. Certo. Mas acontece que eu, a tua mãe, não quero. Mãe. E outra, nem da família essa daí é. Não faz nem sentido pedir um combo assim. É que esse é só o nome do combo mesmo, senhora. E pra aproveitar, ele ainda tá em promoção, né? Que seja esse em família, então. Mas já soma quanto daria cada hambúrguer pra ela me pagar o dela. Chega, vem amor, vamos comer em outro lugar. Se controla, Bruna. Boa sorte. Um hambúrguer só, então, né? É. Bem feito. Boa tarde. Oi, dois quilos. Sai! Deixa que eu peço. Desculpa. É que ela é muito metida. Meu Deus, calma, senhora. Tua filha nem chegou a pedir nada ainda. Que filho, o quê? Deus me livre. Essa daí é a namoradinha do meu filho. E tu trata ela desse jeito. Enfim. Acho melhor a gente pedir logo, né? Porque o Matheus tá lá esperando. Tá vendo isso me apressando? Que falta de educação, né? Não. Eu vou te contar agora a última... Minha senhora, o lugar de fofoca é com a vizinha e não aqui comigo. Mas tu concorda comigo, né? Que é uma sem educação. Não. Que fofa, tá tímida. Pode falar o que tu acha. Bom, já que a senhora insiste, o que eu acho é que te falta educação. Porque olha o tamanho dessa fila. Esperão, enquanto tu fica brigando aqui com a tua nora, que até agora só foi um doce. E a grossa aqui... Adivinha quem foi? Tu. Agora, por favor, faz o teu pedido pra me liberar. E liberar aqui pro pessoal também, né? É, vaca! Libera lá isso. Viu só? Desgraçado. Olá, boa tarde. Tô aqui exausta, né, meu filho? Mas eu não posso ir embora. Por quê? Porque essa tua namoradinha fica inventando coisa. Mãe. Tudo bem? Eu preciso de um presente pro Dia das Mães. Claro, tenho várias opções. Esse daqui já vem escrito te amo. Eu também tenho essa embalagem lindíssima que vem com vários bombons sortidos. O que que tu acha, amor? Meu filho vai ter que ficar escolhendo um presente pros outros. Só falta ela querer que ele pague também. Precisa ser alguma coisa bem impactante pra ver se eu consigo adoçar a pessoa. Ah, entendi. Que tal então esse daqui? Chocolate ao leite lacrême que derrete na boca. Ou então a opção do pote lacrême. Assim ela pode colecionar o pote depois. Ô, meu filho, eu tô aqui sempre pra toda namoradinha apurar. Porque eu não sei se ela lembra, mas ela tá de carona no meio, cara. É que essa também eu acho que eu vou levar todos. É, eu vou precisar. Ótima escolha. Todos? Que mãe sortuda essa dela. É pra ti, mãe. Era surpresa. Eu amo o Cacaução, meu filho. Eu sempre gostei dessa tua namorada. Sempre. Meu filho, você sabe o que que essa menina... Namorada, mãe. Que seja, o que ela tá fazendo com a camiseta que eu te dei? Pode perguntar diretamente pra mim que eu te respondo, tá? Então, filho, tu fala pra ela que se ela quiser roupas, ela que peça pra mãe dela. Porque as que eu te dou é somente pra tu usar. Com licença. Não é possível. Eu vou saber o que que esse celular faz na tomada de novo, hein? É que eu fiquei sem bateria. Filho, tu sabe me dizer se a tua namorada tem luz em casa? Ela tá ouvindo, mãe. Que esteja. Quem paga energia aqui de casa sou eu, inclusive. E tem aumentado bastante, sabia? Por causa dela. Já tirei, olha. Eu só tava precisando de bateria mesmo pra postar o meu vídeo no Hello. Hello quê? Hello. É uma nova rede social que tem de tudo. O mais legal é que até 14h05 dá pra participar da campanha de Dia das Mães. Eu já criei o meu vídeo usando o CapCut dentro do Hello mesmo. E olha como é fácil. É só clicar no mais, em MV e escolher a foto ou vídeo. Quer que eu baixe pra ti? O link tá aqui na minha bio. O quê? Tu tá me chamando de burra? É isso? Claro que não. Eu só tava tentando ser gentil. Mas parece que nem isso dá pra ser contigo. Matheus, eu tô indo. Filho, vem cá me ajudar. Eu não. Tô indo também. Olha só, finalmente. Oi, tudo bem, senhora? Pois é, essa daqui é a minha sogra. Prazer. Não me chama de sogra, por favor. Ela é só uma namoradinha do meu filho. Já teve várias assim, sabe? Eu preferi comer uma casquinha em qualquer outro lugar. E desde quando vaca gosta de sorvete? Não tem problema, eu peço só pra mim e pro Matheus mesmo. Pois eu duvido que o meu filho vai gostar da tua escolha. Esse muquifo aqui. Olha, se ele vai gostar, eu não sei. Mas a senhora pode dar meia volta e sair do nosso estabelecimento. Como assim, nosso? Estacionei o carro. Ah, mãe, que bom que tu já conheceu a irmã da minha namorada. É. Conheceu, sim. Irmã. Só que a tua mãe já está de saída, Matheus. Porque ela foi uma grossa com a minha irmã na nossa sorveteria. Então ela não é bem-vinda aqui. Por favor, a saída é por ali. Bem feito. Mãe, eu não acredito. Olá, boa tarde. O que seria? Boa tarde. Eu quero remarcar uma consulta. Como assim? Eu quero. Até onde eu sei, tu é só uma namoradinha. O filho é meu. Eu resolvo. Mas eu só respondi a pergunta que ela me fez. Perguntou assim. Não foi tu que se meteu, né? Aparecida. Desculpa, senhora. Mas tu tá muito enganada. Você tá achando que vai ficar sendo grossa, assim, na minha frente. De graça, né? Porque eu não tô sendo paga pra ficar assistindo esse tipo de coisa. Eu, grossa? Com essa daí? É porque tu não conhece o tipinho. Coitada do meu filho. Ah, coitada do filhinho da mamãe. Ele tem o quê? 12, 13 anos? Claro que não. Ah, entendi. É que do jeito que tu tava tratando ele como uma criancinha disputando aqui com a tua nora, eu pensei que tivesse. Tô uma distraída. Olha aqui, eu acho bom tu me atender direito e me tratar com respeito. Fica aqui falando com a minha mão. Eu marco pra que dia, moça? O quê? É, pode ser amanhã ou sexto. Remarcado. E sem acompanhante, tá bom, senhora? E aqui, moça. O cartão da nossa terapeuta. Talvez tu precise. Esse mundo tá mesmo perdido.